Se ao menos eu soubesse dos detalhes do teu rosto Se um sonho me trouxesse alegria aqui pro posto Alegria de viver num mate selado por ti E a tristeza por querer bem mais do que mereço Do aulo jacobes, teu cifrante eu nunca vi Quem sabe me aparecer numa tarde de inverno Me trazendo um beijo terno e um sorriso de verão Eu te entrego em um abraço, um querer maior que tudo Que o meu anjo fique imundo para ouvir teu coração Que eu me beija em teus olhos na noite da madrugada Pra viver por ti amado e afogar a solidão E a tristeza por ti amado e afogar a solidão E a tristeza por ti amado e afogar a solidão Quem sabe me aparecer numa tarde de inverno Me trazendo um beijo terno e um sorriso de verão Que eu te entregue num abraço Que eu me veja em teus olhos na noite da madrugada Pra viver por ti amada e afogar a solidão Pra viver por ti amada e afogar a solidão Pra viver por ti amada e afogar a solidão Pra viver por ti amada e afogar a solidão